Olá, amadinhas, eu não sou eu e acompanho aqui o canal! Bom, meus amores, iniciando um vlog aqui pra vocês, tá? Vamos viajar comigo? Cruzando a barriga, primeira viagem sem o meu boy. Nós, minha gente, é por uma boa causa. Estou indo em Brasília com a minha prima buscar a minha tia, que foi junto com o vó, porque o vó tava aqui recente, veio passear, mas voltou e minha tia foi com ela. Aí vai eu e minha prima lá fazer umas comprinhas, né? E aproveitar e já trazer minha tia. Eu estou indo no propósito de procurar coisas novas pra minha loja, né? Com fé em Deus, aí vem muita novidade por aí. E vou também visitar minha avó, porque já tem uns dois ou três meses que ela foi pra lá. Minha tia lá tem umas primas também, tem um parente, tia, um monte de gente. Tem muitos anos que eu fui lá, minha gente. Eu fui lá, acho que eu tinha uns três pra quatorzinha, não lembro. E tô indo lá e falando pra vocês comigo. Então, vamos que vamos. Já tá ali. E o bó já tá ali preparando a minha farofa. Porque, minha filha, farofeira sempre, não pode faltar uma boa comida no caminho, né? E vou organizar aqui minhas coisas, porque, minha filha, a gente vai viajar hoje, a gente comprou a passagem hoje, a gente tá com três horas de relógio pra arrumar a mala. E é sobre isso, né? A gente coloca na mão de Deus e Ele permite, a gente vai lá e faz. Então, é sobre. Já lavei meu cabelo, tá aqui limpinho. Acabei de pintar a unha, ó, passei um esmaltinho cintilante básico. Fiz uma única com folhazes, mas já tava aqui, já eu só aproveitei. Tô assim, arrumadinha, porque eu me ajeitei pra ir na rodoviária comprar passagem com love. E é isso, agora eu vou pra saga de fazer as coisas caberem dentro da minha mala, tá? Olha só, o tanto de coisa que tem aqui. Mas não me julguem, porque eu tô sempre julgada que eu carrego a casa toda nas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui temos essas cobertinhas que vai ficar lá em Brasília, que tem material de trabalho, porque se surgir a oportunidade, minha filha, eu tô fazendo. E aqui tem a bolsa, com as coisas que vai em cima, livro, make, porque não pode faltar, né? Eu ia levar isso aqui em cima pra trabalhar, mas eu falei, não, eu vou focar em ler um livro, né? Marcando minhas clientes, não pode faltar agenda. Essa prancha aqui é nova, então tem que ter cuidado com ela. Aí eu vou ver se ela cabe aqui dentro. Uma touquinha, modo frio, a carteira, que não pode esquecer. Aí aqui temos o quê? Uma bagunça, mas eu vou explicar. Ó, aqui tem a roupa que eu acho que é essa que eu vou, tô decidindo ainda. Daí tô vendo qual blazer é que eu vou, então botei aqui só pra me saber. Essa daqui foi eu pensando em outro look, né? É uma confusão. Mas aqui tem as roupas que eu vou levar. Aí, minha gente, isso aqui é prevenção também. Vou botar uma bolsa. Aí, vou levar um short. Coloquei aqui esse lookinho que é conjunto. Pijama, uma roupa de treino. Um conjunto, blusa e calça. Um vestido. E um casaco. Aí, aqui tem calça e blusa. E calça e blusa, parece dentro de casa. E aqui tem essa blusa, que dá pra fazer uma sobreposição. E aqui tem um conjunto de blusa e saia. Vou passar lá cinco dias. Aqui, minha irmã, tem roupa que eu vou levar pra lá, pra minhas primas. E pro bazar da minha tia. E aqui tem essas outras opções também. Aqui é a blusa do meu pijama. E aqui essas calças, que tô levando pra minha tia arrumar. Se não der certo em mim, aí eu já deixo lá pras minhas primas. E agora é a saga de fazer essas coisas. Acabei aqui dentro da mala. Então, o saco já encheu a mala. E as roupas tão aqui. Aí, bora na fé, que eu vou encaixar aqui do ladinho. E vai dar certo. Aqui, manha, pira na batatinha, viu? Manha, se fosse ela, a mala dela já tava arrumada segunda-feira. E faltando duas horas pra viajar arrumando a mala. Minha sua, Luca, não sejam assim, minha gente. Não sejam, porque eu sou muito compromissada. Então, o meu negócio é vai ou racha. Aí, a gente vai ver que deixa tudo pra cima da hora. Mas a gente vai na fé. Olha, tá cabendo. Aí, tá. Vou ter que sentar pelo jeito que vou ter que sentar pra poder fechar, viu? Porque, sei não. Quero nem ver como ela for voltar, né? Se eu achar tudo que eu quero lá. Deixa eu ver que eu vou ter que comprar outra. Divide. Já estou aqui, já, me alimentando. Meu marido já tá fazendo minha tarofa. Fiquei saudade, amor. De eu apertar sua mente. O William chorar. Não acharam nada, já não é tanto, hein? Apertar sua mente. Amanhã eu vou pegar aquela moto do Gui-Motara quase sujinho pra mandar a lavar sujinho. Procurando alguma coisa pra fazer pra não sentir minha falta. O que você tá vendo, né, Luca? Eu sou muito apertada. Vou fazer muita falta. Vai ficar um silêncio terrível. Eu tô de boa. Olha só o freno. Ó, minha farofinha já tá aqui, já embalada. Quando eu for comer, eu mostro pra vocês. Ah, mais badão de cabeça. Deleleje. Agora eu vou lá pro Hang, minha gente. E a mala não fechou nada no Hang. Luta vencida. A Márcia me deu a ideia de colocar aqui só minhas roupas. E as roupas de doação eu coloquei aqui, ó. Nessa outra mochila. Porque não tem jeito pra não render mochila, minha gente. Agora vamos fechar minha mala. E eu já vou me arrumar. E eu mudei o look. Vou decidir ser os blazers. E agora tá tudo certo. Ó, a bolsa tá aqui. Ai, ela fechou sem expor. Ela não foi o sabe. Estou indo embora. Ela está lá fora. Tchau, mola. Olha a preocupação dele. Foga. Sozinha em casa. Vou acionar as câmeras. E o chip que eu boto em você. Prontinha, minha gente. Ó, aproveitei a make que eu já estava. E já deixei aqui, ó, tudo embaladinho. Pra quando sair pedido. Mas é só pegar e levar pra cliente. E a loja vai continuar funcionando normalmente. Ah, porque viajar sozinha não tem bagagem. A mala coberta. A bolsa. A marmita. A outra bolsa. Tava achando um pouco, né? Peguei mais uma. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, o que é isso aqui de manteiga, né? E a melhor parte é isso aqui, ó. A gente vai de bota. Uuuh! Isso aqui é porque vai passar uma semana. Agora tu imagina se fosse um mês. É duas pessoas. Os capangas nem vagam deslouro. É, isso aí porque tá levando ao necessário. Eu não vou precisar. Minha gente, ó. Pra vocês verem. Vim com comparações. Banheiro da minha city. Tá limpo e tá cheiroso. Mas olha só o banheiro de Jacobina. Vamos comparar com os próximos que a gente for. Esperando o busão. Mil anos depois, chegou o nosso busão. Lá vamos nós. Deixa eu pegar aqui a minha bolsa. Lá vamos nós. Não desce ninguém, só só. Tchau, tchau, amor. Não, posso deixar aqui, por favor. Uai! Tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha essa maquininha como é. Show de prêmios. Sumiu, o negócio tava ali. Agora apareceu. Se mais tivesse aqui, já ia pegar um sudeço. Se hidratar, não é pra gente chegar pleno em Brasília. Olha o de acompanhante ali, ó. Minha prima. Ih, bom dia, minha gente. Agora só toma e mata aqui pra frente. Tô na frente não, mas dá pra ter uma visão boa, ó. Ah, a visão da frente. Bora turistar. Eu já falei pra vocês que viajar não é ruim. Viajar comendo é a melhor coisa do mundo. Paisagem. Então me mato. Tá rabufada na feira. Turistando em Brasília da Lapa. Tá saindo as lábias. Vou gravar um vídeo aqui. Turistando em Brasília da Lapa. Não já falei pra ir no banheiro. Aqui tá bonito, minha gente, ó. Meu Deus, olha a farofa. Olha a Lapa do Frango que mata o motor. Olha o Rio de São Francisco. Olha o Rio de São Francisco. A altura dessa ponta. Olha que a gente já parou, foi pra almoçar, minha gente. Olha, fazendo uma boquinha aqui. Nada melhor que um banho, minha senhora. Fica fresco. Olha aí meu cabelo. Pelo menos eu tô banhada e hidratada. Agora, a água tá garantida. Aí, gente, tomou banho pra isso aqui, ó. Pra deitar de novo. Ah, não tem mais serra por aqui. Sinato. O dia tá lindo lá fora, mas aqui dentro o lema é dormir, acordar, dormir, comer, dormir. Olha os pacotinhos abrindo aí. Tudo bem aí, ó. Minha cabeça de gato. Poxa. Sai, mata. Ai, agora estamos em Sinolândia. O sol já se foi. Não, não é a estrada. E nós seguimos aqui na estrada, ó. Eu tô preocupada. Aqui pra minha noite a gente chega em Brasília. E a noite já chegou e nada de Brasília, a gente tá aqui, ó, nós chegamos. Olha a parofa, olha a parofa. Hora do banho, minha filha. Agora a gente vai mudar o look. Porque agora a gente tá chegando em Brasília. Agora sim, ó, banhadas. A gente chega plena em Brasília. A gente chegou assim, se der assim. Olha a minha gente, que delícia. Olha a salada. Tentando gravar um vídeo das sete e noite. Tá vendo, gente? Oh, meu sonho aí, meu apartamento, ó. Só dá pra ver as lâmpadas. Tentando gravar um vídeo das sete e noite. 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 Chegamos, meu povo. A pressa correr aqui. Agora vai pagar as alentinhas, ó. As bagagens. Tentando gravar um vídeo das sete e noite. Obrigado.